O corpo de prova é colocado e posicionado no centro da carga da prensa. A carga é aplicada sobre o corpo de prova e acompanhada nesse visor, onde é registrada em toneladas. O rompimento é percebido quando a carga para de aumentar. Geralmente ocorre um estalo nesse momento no corpo de prova. Isso em uma obra, caso fosse um pilar, seria o instante em que o pilar entraria em colapso. Em outras palavras, se essa carga não fosse absorvida pelo restante da estrutura, esse é o instante em que a obra desabaria. Tchau. Tchau. Tchau.